Olá pessoal, amanhã 15 de janeiro é o dia do compositor, então em homenagem a categoria, sobretudo a categoria de compositores aqui de Serra Talhada, a gente está aqui na residência do grande artista de Serra Talhada, o grande compositor, Rui Grude, para um bate-papo, para ele falar sobre o ato de compor, para ele falar um pouco da sua trajetória no ramo da música e através dele homenagear todos os colegas de profissão que vivem da música. Então a gente vai bater um papo com essa grande figura da música aqui da terra de Serra Talhada. Como amanhã é o dia do compositor, você enquanto artista, enquanto compositor, o que você acha desse meio artístico, como é esse processo de composição para você enquanto artista? A composição, a música, especialmente a música, ela está aí, está voando aí. Quem pega a música, por exemplo, o camarada pegou ali um... Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim... Aí o meu nascimento pegou, e se ia passando, ele pegou. Mas já tem outro, que com o macizão, que faz no bacu-bacu, dos abumus, é com o nheco, da sanfona e uma dama que sabe arrastar o pé, entendeu? E aí, a composição é infinita, por isso. Só são doze notas, mas é infinito. E aí, como o senhor avalia essa questão de muitas pessoas atribuírem muito ato de compor a uma inspiração? Não, é porque realmente é uma inspiração. É o ser humano na Terra aqui, a gente aqui é uma passagem rápida, isso aqui acaba já. Aí, isso aí vai trazer... Eu não sei para onde a gente vai ir, daqui se vai ir. Eu sei que agora está provando que um pequeno vírus acaba a humanidade, uma vez. A prova a gente está dedicado. Nas suas composições, quais foram as suas maiores inspirações? Em que você se inspirava para compor? Cada poeta tem seu estilo. Cada poeta tem seu estilo. Eu me coloco na frente de uma coisa e faz aquilo. Quando eu te vi, senti meu corpo tremendo, Nossos olhos se comendo naquela festa junina. Moça menina, moça menina, entendeu? E daí vai. Ok. O cantador de viola que canta na hora, aquele é que é o verdadeiro compositor. Então, se eu tiro o chapéu para esses que... É. Que compõem assim na hora. É. E aí você já chegou a fazer algum tipo de composição assim na hora? Ou só... Diga uma palavra. Viver. Tudo repente que eu canto, eu canto com meu prazer. Eu cantando aqui em casa, eu canto para as moças verem. Para responder a pergunta do que viver é viver. Muito bem. Parabéns. E aí, nessas composições do senhor, muitas foram mais elaboradas ou teve composições assim na hora? Não, porque a gente, para compor para disco, a gente faz e depois vai dar a correção. Dá a correção geral. Porque aí não está danado de você sentado em uma mesa e ainda cometer muitas gafas. Entendeu? Aí você faz e vai corrigir. Então, na sua visão artística, enquanto compositor, é necessário uma composição passar por uma revisão, por um reajuste? Ah, é? Para ela ser uma boa composição, uma boa arte? Eu só canto de improviso quando é cantando viola, quando a gente brinca cantando viola. Mas para gravar tem que ser mais elaborado? Mas para gravar tem que ser mais elaborado, mas tem que ser mais sutil. Muito bem. E aí, até hoje, quantas composições você já fez? Rapaz, é uma base de 300. Uma base de 300, né? Dessas 300, todas foram gravadas ou tem alguma? Ah, tem muitas sem gravar. Você pretende gravar essas? Vai gravando. É, eu tenho um disco gravado. Agora está gravado, está em casa o disco. Aí a gente não lançou por causa dessa pandemia. Foi gravado quando? Terminando esse ano. Esse ano? Esse ano, em 2020? Em 2020. Ok. E aí, algumas composições suas? Teve algum outro artista que gravou alguma composição inédita sua? Ou você grava primeiro e outros artistas regravam? Como é que funciona essa dinâmica? Não, eu gosto de gravar sempre inéditamente. Eu gosto de primeiro gravar. Então você nunca cedeu nenhuma composição para outra artista, não? Eu não gosto, não. Não gosta, não, né? Porque eu cedi uma vez e não prestou aí, pronto. Pronto. Gato escaldado tem medo da água. É verdade. E aí, como foi que você iniciou assim no mundo da música? Como foi esse processo? Onde você começou a cantar as primeiras vezes? Eu comecei a cantar quando eu era pequeno, na emissora rural de Petrolinha. Aí dali eu fui aprendendo, batendo violão com o meu irmão. O irmão meu tocava também. Aí pronto, aí depois é que eu vim, a composição eu só vim compor em 70 e poucos. Começou a compor em 70. E aqui em Serra, quando foi que você começou a cantar aqui na cidade? Aqui? Hum. Aí, era nos anos 70. Nos anos 70. Então, onde era que você se apresentava? A gente morou em vários lugares, em Petrolina, mais de 100 no Brasil. E por onde você passava, você espalhava os almoços? Porque meu pai trabalhava ambulante, consertando relógio e rádio. Aí tinha que viajar de uma cidade para outra. Quando estava tudo ruim, o comércio é ir para outra cidade. Aí pronto. Então, onde você se apresentava aqui em Serra, no início da carreira? Rapaz, aqui tem uns assustados que o Zé Honor fazia. O Cine Plaza, os negócios. Tem um bocado de animação aqui. Já tocou muito em Bazinho? Bazinho foi em Recife. Quando eu fui, na época que eu fui para Recife, em 1980. Em 1980. Aí, eu toquei no Bazinho tudo lá. Porque aí eu já ia, já tinha 25 anos, já estava formado no que estava fazendo. Como foi para o senhor esse processo de viver da música? É um processo doloroso no início? Como é? De boa? Rapaz, é complicado, viu? Porque no Brasil, no Brasil o valor que dão, Só dão um valor, a música é ruim. No Brasil, o povo só gosta do que não presta. Aí, o poeta, como eu, que canto teorias divinas, Não presta. Só presta quando o negócio está dizendo Não vou nem cantar a parecida. É ruim demais. A música está na soleira. É verdade, infelizmente. E o senhor sentiu falta, assim, de algum apoio do governo municipal, De algum incentivo no início de carreira e até atualmente, ou não? Não, pelo contrário. Eles, os políticos, foi quem me seguraram até hoje. Entendeu? Eles me ajudam até hoje. E qual foi a, assim, das suas mais de trezentas composições, A que mais lhe marcou e a que mais, assim, fez sucesso? E por quê? Vem cá, menina. Arrocha o nó pra gente ir se misturar e de nós dois fazer um só. Por aí. Beba um copo e deixe outro para mim. Teu fígado está torrado, ferindo o coração. A cachaça já se apoderou de ti. E já ouviu? Já. E por que o senhor acha que essas foram as suas melhores composições? Porque eu vendi muito. Tem a um EH, 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 que sai dizendo que ganha até. Pronto, é porque essas aí a gente vendeu muito. Entendeu? Três mil cópias só em Recife. Quando abriu o disco. E hoje, como é que está, assim, o seu mundo musical? Não, eu só estou compondo. Ainda compondo? Não estou compondo nem gravando. Depois desse ar, nem outro. Agora eu tenho que gravar. Nessa pandemia, assim, tanto para outros artistas, mas para o senhor, você sofreu algum impacto, assim, com relação à carreira musical devido à pandemia? Ou você já estava mais só compondo e gravando? Não, na verdade, a pandemia, essa pandemia que está aí, essa daí acabou com tudo, o mundo, tudo está acabado. Nunca mais você vai ser o que foi em março de 19. Nunca mais. Acabou. Aí você só pode ver um colega mascarado. É verdade. O senhor pretende, assim, continuar, porque o senhor disse que ainda está, né, continua compondo, né, e pretende continuar... É, do jeito que vai, vai bom. Assim, tem um tempo, assim, mais ou menos, que o senhor observou entre um intervalo de uma composição e outra. Quanto tempo, mais ou menos, você leva para compor? Ah, agora, para compor, ninguém é capaz de dizer quanto tempo leva para compor. É, meio relativo. Porque uma hora você pensa uma coisa, outra hora você pensa outra. E o ponteiro do relógio já é rodando. Às vezes você pega um roteiro de uma música, aí passa seis meses com ele, sem fazer nada, como eu pelejando aqui para gravar e sem sair. Aí o Gabo vai, assim, ver um passarinho, um negócio e disse, o negócio era aqui, rapaz. Então a inspiração é muito relativa. É, a inspiração aqui. Quem gosta de fazer muito isso é a Cisão. A Cisão, a música dele, ele diz, não, o que eu faço ali rei demais, a música ligeira. Então, geralmente se comentam que tanto a qualidade quanto o ato de compor, ela depende muito do estado de espírito do artista. O senhor concorda com essa visão ou não? Concordo, totalmente. O artista, ele, se você colocar o mesmo artista para fazer cinco músicas em estados diferentes, ele só vai sair cinco coisas diferentes. Não vai sair nenhuma música parecida com a outra, não. É verdade. E aí, me falaram que o senhor sabe muitas histórias, assim, bacanas da cidade. Tem alguma que o senhor se recorde que possa contar para a gente? Fui um menino sapeca do Vale do Pajéu, nas caçadas de peteca e nas roubadas de caju. Nos meus banhos de costume, subia lá para o costume, nadava feito um delfim nas pedras ralando o couro. Aquilo foi um tesouro que o tempo roubou de mim. Jogo na areia molhada com a bola número um, garrafão lá na calçada que as costas faziam tum. Brincava de esconde-esconde, corria nem sei por onde, para mostrar que era de fé. E no outro dia, cedinho, mãe tirava com carinho os espinhos de meu pé. Que beleza e elegância tem aquela estrutura que abrigou na infância a raquítica criatura. Da varanda a um panorama, dentro comida e cama, e um amigo que era seu e ensinou-lhe a existir. A casa é a de jurandia e a criatura sou eu. Manga, ciriguela, pinha, goiaba, embumamão, de tudo que é fruta eu tinha, fui um exímio ladrão. Eu era tão diplomado que o sítio mais vigiado eu entrava e ninguém via, e de tudo ali chupava e o que trazia enterrava para chupar no outro dia. Sempre fui menino pobre, da bagunça e da folia. Mas no meu reino fui nobre e imperei na fantasia. Quando para trás hoje olho de lágrimas todo me molho e de onde estou não me movo. Se querer fosse poder, daria tudo para ser minha criança de novo. Arrasou! Então, essa sua composição, ela meio que faz uma retrospectiva da sua existência, da infância. É, a infância, no meu tempo de criança. Muito bem, parabéns. E, se você quer deixar alguma mensagem para homenagear os seus colegas de profissão, os compositores, principalmente os compositores da terra. É bom a gente homenagear os compositores da terra, porque aqui a gente tem uma variedade imensa de compositores. É tentar sobreviver, porque aquilo que a gente aspira, tarda, mas chega. Entendeu? É bom a gente, que aquilo lá dá uma catucadazinha. Uma hora, chega um momento de... Eu quero parabenizar os... Já que é o dia deles, é os meus parabéns para a Tico de Som, para a Cisão, para a Gilberto, para a Pauli, para a Leca. Muitos outros aí. Muitos outros aí. Tem muito composto aqui. Zé Cazuz era quem dizia... Eu canto nesse repente, no repente eu me encaixo. Procuro fruta madura, procuro seca e não acho que as coisas são sempre frias quando eu estou por baixo. Perfeito. O senhor pode finalizar esse bate-papo com uma palhinha aí de uma composição sua? A morena sertaneja, que é criada no sol quente, quando está bem arrumada, toma forma diferente. Tem um jeito carinhoso e um olhar tão perigoso, que mexe dentro da gente. Eita morena do corpo de violão, do rosto bem avivado, sem toques de salão, Sempre que vejo uma morena desse p Böyle, meu peito, pado mais forte que a pancada de pilão. Eita morena do corpo de violão, do rosto bem avivado, sem toques de salão, Sempre que vejo uma morena desse pあと, meu peito, pado mais forte pancada de pilão. Taca d'água na cabeça, da cacimba para casa Traz a lenha, faz o fogo, põe o milho e não se atrasa Se tem festa na ribeira, pula e dança a noite inteira Tão quento enquanto uma braça Eita morena do corpo de violão, do rosto bem avivado, sem retoque de salão Sempre que vejo uma morena nesse porto, meu peito bate mais forte que a pancada de pilão Eita morena do corpo de violão, do rosto bem avivado, sem retoque de salão Sempre que vejo uma morena nesse porto, meu peito bate mais forte que a pancada de pilão